Legendas por Paulo Montenegro Eu sei que não há por� Não há por e a terra Eu sei que não há por mim Você sabe que não há por mim Você sabe que não há por mim Só que não tem que serão Eu sei que não há por um novo Música Amém. 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 Amém.